Pode mirar uma informação que acaba de chegar pra gente pela polícia militar. Olha só, segundo a PM, uma casa foi furtada lá no bairro Sion. E aí o dono da casa conseguiu descobrir quem foi o autor desse furto. E aí o dono informou a polícia, olha, ele criou um perfil na internet e está vendendo as minhas coisas na internet. E aí a polícia começou a investigar, conseguiu chegar até o suspeito. Com ele foi encontrada uma ferramenta, ele tem 30 anos, ele acabou confessando o furto e disse que o restante das coisas estava na casa dele. Aí os policiais olharam primeiro dentro do carro desse homem e dentro do veículo eles encontraram perfumes, uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 3.999. E aí os policiais foram até a casa dele e lá conseguiram encontrar todos esses objetos que teriam sido furtados nesta casa aqui na cidade de Varginha. Ele disse, inclusive, que usou uma outra folha de cheque no valor de R$ 2.800 para comprar um aparelho de TV. E aí a polícia conseguiu recuperar esses objetos furtados da casa e esse homem de 30 anos foi preso, viu, Ademir?